Na Klabin, trabalhamos com propósito. A gente inova, cria, produz e contribui para a construção de um planeta mais sustentável. Isso se reflete em crescimento e geração de valor para os nossos públicos. Quer ver só? No terceiro trimestre de 2022, registramos os melhores resultados da história da Klabin. O EBITDA ajustado atingiu o patamar recorde para um trimestre, com um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida somou, no terceiro trimestre do ano, quase 5,5 bilhões, impulsionada pelo maior volume de vendas, pelos reajustes de preços em todas as unidades de negócio e pelo efeito positivo do câmbio. O destaque do período ficou com o negócio de celulose, que registrou EBITDA recorde de 1,2 bilhão no período. Maior resultado desde o início de operação da unidade Puma. Estes números reforçam a resiliência do modelo de negócios da Klabin, integrado, diversificado e flexível. Bem como a capacidade da companhia de aliar crescimento e geração de valor em meio aos mais diversos cenários econômicos. Para além dos indicadores financeiros, tivemos muitos avanços no trimestre. Celebramos o primeiro aniversário do início de operação da máquina de papel 27 do projeto Puma 2, que se aproximou da marca de 350 mil toneladas de eucaliner, produzidas nos últimos 12 meses. A construção da segunda máquina do projeto segue a todo vapor e já atingiu 65% de execução. A MP28 tem início de operação previsto para o segundo trimestre de 2023. Na Klabin, a circularidade é um tema presente em todo o processo. E estamos sempre buscando maneiras de ampliar, cada vez mais, o reaproveitamento dos resíduos de nossa operação. No período, nos tornamos a primeira indústria de papel e celulose do mundo a produzir sulfato de potássio a partir do processamento dos resíduos industriais. O insumo é um dos principais ingredientes utilizados na formulação de fertilizantes, ou seja, importante para o desenvolvimento de nossas florestas. É a Klabin implementando soluções inovadoras que reiteram o seu compromisso com a sustentabilidade. Não é demais? Seguiremos focados em gerar valor para toda a cadeia e a nos comunicar de forma transparente com todo o mercado, levando informações relevantes sobre os negócios por meio de todos os nossos canais. Ah, e se quiser saber como foi a atuação da empresa durante o ano, não deixe de acompanhar o Klabin Investor Day, que acontece no dia 30 de novembro. O evento será transmitido ao vivo no YouTube da Klabin. Vem com a gente!